A saída principal apitou o árbitro, a bola já rolou aqui no César e para a metrô e Fluminense. Está do menino Eduardo e também do Zé Vitor, está muito bom, eu acho que é por aí essas jogadas de abertura, né, pelas laterais. Acredita na volta para a primeira onda, Arimura que autorizou a cabeça da saída e foi dado, é gol, golaço, é verde que te quero, verde, gol! E a galera entrou, é gol! É gol! Melhor o menino de William Camisa, número 9. De ataque só por um detalhe aqui, o Mabilha chamou o Jean, disse assim, não quero essa bola no William. E olha o metrô, agora vai dar, lá pela ponta esquerda arrancou a jogada, o jogador Rodolfo, entrou na grande área, ele cruzou, tocou na mão do jogador do Joinville. Pegou na coxa do jogador, se eu não me engano, e no braço dele, né? Na coxa, foi na coxa, daí não é pênalti? Não, na coxa e no braço é pênalti, como que não? Claro, claro, está certo, o árbitro não marcou, mas ninguém reclamou também, não deu nada. Ninguém reclamou, foi só nós que vimos, mas eu acho que bateu. Ah não, o quarto árbitro está dizendo que bateu na coxa ali, ó. Em São Torcedor, o árbitro Leandro Messina Perroni já apitou, e a branca já rolou, para a etapa complementar de jogo. Mostrando a garra brasileira, a honra é da bandeira, e o país de campeão entra no ar. Está legal! Começando a etapa complementar de jogo, aqui no César e Joinville vai para o ataque, chutou, na trave, no travessão, escapou o Metropolitano. O jogador Paulo Henrique, Paulo Henrique prendeu, vai ao fundo, vai cruzar, vem na marcação por parte da equipe do Fluminense. Por lá o jogador que fechava, que era o Vitor, tirou, faz boa jogada, entra na grande área, bateu para o gol, houve desvio. Atenção, lá vem, ela viajou, foi tocada a bola para o gol, é gol do Metropolitano! Gol! William, William, William Paulista, camisa número 9, agora foi aos 6 minutos do segundo tempo. Bom momento para o time da Manchester, placar de 2 a 0, o Metropolitano, lá vem ele, bateu na marca do pênalti, Rogério tocou de cabeça, chegou quem tira, passando a zaga, Rodolfo tirou de cabeça. Para a entrada do João Felipe, na equipe do Fluminense, lá na cidade de Joinville, informando o Casacral, os materiais de construção. Vai ficando para ali, Rodolfo tira, bate e rebate, voltou para o time do Fluminense, entra na grande área, lá vai descendo, bateu forte para o gol, espalmou o goleiro! E o Maurício recebeu a falta na sequência da jogada. Valeu, Thiago, seguramente torcedor do Fluminense, o Fluminense não faz uma boa partida, a gente até esperava mais pela classificação que está. Olha o Metro, pintou, desceu a tabelinha, saiu no toque, chutou para o Barbante, é gol do Metropolitano! Gol! É mais um gol verde, é mais um gol do Metropolitano! Paulinho, Paulo Henrique, como o que não vai na rede! Atenção, encosta também o Elivelto, o Maikson levantou, no gol! Defende o goleiro Igor, deu de tapinha! Leandro Messina Ferroni aponta o centro do gramado!